Sua maneira de pensar tem um efeito tremendo em sua vida. Você tem os mesmos pensamentos todos os dias. 90% das pessoas têm os mesmos pensamentos que tiveram ontem. Se você não está acordando todas as manhãs sendo definido por alguma visão do seu futuro, então praticamente você vai viver pelas memórias do seu passado e você será previsível em sua vida. Você concorda? Bem, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Milton Biterbo. Nesse vídeo eu vou compartilhar um conteúdo maravilhoso sobre os estudos do doutor George Spencer. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like para ajudar esse conhecimento a alcançar mais pessoas. O cérebro é um registro do passado e, portanto, se você não estiver criando um novo futuro, é possível que você acredite em seu passado mais do que você acredita em seu futuro. E é possível, então, que muitas pessoas não queiram criar um novo futuro, porque estão mais apaixonadas pelo seu passado do que pelo seu futuro. Na verdade, elas namoram seu passado todos os dias. Elas criam no cérebro as mesmas emoções do passado, vendo sua vida através das lentes do passado. Elas não estão vendo as coisas como elas são. Na verdade, elas estão percebendo e vendo as coisas como elas creem. E estão contando uma história em suas mentes que está realmente fazendo com que elas percebam uma vida igual a essa história. E a pergunta é, por que você age assim? E elas dizem, Eu estou tão feliz que você perguntou, porque assim eu posso falar sobre o meu passado. E enquanto elas falam sobre a incidência em seu passado, elas estão dizendo que foi o evento que as mudou. E, na verdade, não foram capazes de mudar desde aquele evento. Elas dizem, Aquele evento me definiu como a pessoa que sou hoje. Agora, a pesquisa sobre a memória diz, que depois de um período de tempo, a história que contam sobre isso, 50% nem é verdade. Elas estão inventando coisas. Elas estão revivendo uma vida miserável que nunca tiveram. Reafirmam para recriar as emoções. Para se desculparem de mudar. Então, a maioria das pessoas podem dizer com 5% de sua mente consciente, Eu quero uma vida nova. Eu quero um novo relacionamento. Eu quero uma nova carreira. Ou, Eu sou saudável. Eu sou próspero. Mas, se 95% de quem elas são, estão subconscientemente programados para o passado, Então, aquele pensamento sobre sua saúde ou pensamento de sua riqueza nunca vão chegar ao corpo. Porque o corpo está programado no passado. Se você ensinar uma pessoa como ser definida por uma visão do futuro em vez das memórias do passado, então ela terá que realmente começar a pensar de forma diferente. Ela terá que começar a fazer escolhas diferentes das escolhas que sempre fez. Ela vai ter que começar a fazer coisas diferentes e quebrar certos hábitos. E isso vai ser desconfortável. Porque o corpo vai dizer, Por que estamos fazendo isso? É muito mais divertido sofrer do que sair para uma caminhada de alegria. Eu não sei se eu acredito na alegria. Eu acredito no sofrimento. O corpo traz a pessoa de volta. Então, essa pessoa terá que parar de falar certas coisas. Terá que começar a ficar longe de certas experiências e com certas pessoas. Ela terá que examinar seu estado emocional todos os dias. Tem que ficar consciente de seu estado emocional. Porque no momento em que elas começam a sentir sofrimento, elas acabam se desconectando da energia de seu futuro. Elas estão de volta para a energia e as emoções do seu passado. Então, ensinar as pessoas a como definir uma visão do futuro todos os dias significa que elas se sentirão desconfortáveis. Por isso, entenda. Não vai ser familiar. Vai ser desconhecido. Vai haver alguma incerteza. E você pode não ser capaz de prever o próximo momento. Porque você não está mais se sentindo como sempre. Esse é o momento em que você acabou de deixar o conhecido e entrou no desconhecido. Se o corpo foi condicionado ao passado familiar, o corpo tornou-se a mente do passado. Então, o corpo pode dizer o que você está fazendo e as pessoas começam a ouvir a conversa em suas mentes. Aquela conversa interna. E se você responder a apenas um desses pensamentos que você conhece, você nunca mudará. A culpa do ex, a culpa da sua mãe, se você responder a um dos mesmos pensamentos familiares, esses mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas que levam aos mesmos comportamentos e criam as mesmas experiências e produzem as mesmas emoções. E as pessoas dizem, oh, isso parece certo, isso parece melhor para mim, agora me sinto mais confortável. E é por isso que a mudança é difícil. Você precisa sair das zonas de conforto. Então repare, novos pensamentos devem levar a novas escolhas e as escolhas devem levar a novos comportamentos. Novos comportamentos devem criar novas experiências e novas experiências criam novas emoções. E nossa pesquisa mostra que as pessoas que fazem isso por quatro dias, apenas quatro dias, mudam seus resultados. apenas quatro dias. No primeiro dia, elas não querem fazer isso. Elas querem voltar. Elas não acreditam. Elas querem parar. Tudo o que é novo é desconfortável. É apenas você que está superando a si mesmo. E você pode fazer isso agora ou você pode esperar. Mas se quer a mudança, terá que se superar. Repare, se sua personalidade cria sua realidade pessoal e sua personalidade é feita de como você pensa, como você age e como você sente, então a personalidade atual chamada você criou a vida presente chamada sua realidade pessoal. Mas se você começar com o tempo tornar-se consciente dos seus pensamentos inconscientes, você se torna ciente de seus comportamentos automáticos, como você fala, como você age e pode olhar para uma emoção e dizer meu Deus, eu nem sabia disso. Quanto mais consciente você se torna desses estados inconscientes da mente e do corpo, menos inconsciente você ficará durante o dia. Então a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, mantendo a mesma personalidade e isso não funciona. Você literalmente tem que se tornar outra pessoa. Então 95% de quem você é aos 35 anos é um conjunto de comportamentos memorizados, hábitos inconscientes, reações emocionais automáticas, crenças fixas, percepções, atitudes que estão funcionando automaticamente como um programa de computador subconsciente. Então para que você mude, você tem que entrar no sistema operacional onde esses programas automáticos existem e familiarizar-se com eles. Conforme começa a observar esses pensamentos, tome consciência dessas ações e observe esses sentimentos. De repente, você não está mais imerso no programa. Você não está mais inconsciente. Está consciente e atento. E você começa a objetivar o seu eu subjetivo. E a meditação significa familiarizar-se, estar mais familiarizado consigo mesmo. E quando você está mais familiarizado, dizer eu não posso, eu quero desistir disso, é muito mais difícil. Quanto mais consciente que esse é um pensamento que está no caminho entre você e algo que você realmente quer, menos você ouvirá aquela voz na sua cabeça. E aí você percebe e diz, nossa, eu não reclamei a manhã inteira. Você se tornou consciente de que seu corpo queria fazer isso. você concorda então que isso seria uma vitória. E essas vitórias começam a se tornar natural. Bem, esse é o vídeo de hoje. Prometo que darei continuidade a esse estudo. Se você gostou, deixe aqui o seu like, compartilhe com amigos e familiares e se inscreve no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos sobre esse assunto, sobre autoconhecimento e leis universais. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.